E salve galera, beleza? Galera, não é de hoje aí que muitos de vocês, né, almejam aí ou pelo menos imaginam, se é que eu posso dizer assim, que tem um certo tipo de Dino aí no jogo, cara. Até eu mesmo gostaria muito que ele viesse aí pro TCI, porém, eu acho que ele ia decepcionar algumas pessoas, cara, ou a grande maioria. Como, por exemplo, foi o Quetzal, mano, né? Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, deixa aquele seu likezão aí, rapaziada. Se inscreve no canal se não for inscrito, pra não perder os próximos vídeos, ativa o sininho, beleza? E não se esquece também, galera, de hypar o vídeo, beleza? Isso vai ajudar demais aí ao YouTube entregar os vídeos, tranquilo? Então é isso, bora lá, já deixou seu like, já se inscreveu. Então bora lá trocar essa ideia, que eu vou falar um pouquinho aqui sobre ele, mano, o Teresino Assauros. E bem, né galera, não é de hoje aí que muitos de vocês querem, né, o Teresino aí no jogo. Até eu mesmo, cara, por ser um Dino aí bem top, né, bem da hora. Mas, porém, eu acho que decepcionaria muita gente aí, por quê? Com certeza vocês se lembram aí, quando lançou o Quetzal, muita gente botando expectativa que ele ia ser de um jeito, ia ser de outro. Porém, mano, muita gente se decepcionou, principalmente aí com a forma de ataque e o giro do Quetzal, mano. E eu acho que com o Teresino Assauros não seria diferente, por conta aí, né, da galera colocar uma expectativa que seria meio que igual o Pet, né, o Pet of Titans. Porém, não foi bem assim como, né, até eu mesmo achei que seria, porque a mecânica de combate é bem diferente. O Quetzal, mano, do Pet of Titans é bem diferente, ele é mais rápido, mais ágil, né, você consegue se virar bem ali no PVP em solo, não só no ar, mas também em solo. É uma mecânica bem diferente do TCI, porém aqui no TCI, cara, você em solo aí, você apanha pra qualquer Dino, com certeza, e não tem o que fazer, cara. Ou seja, a mecânica de combate aqui do TCI, você tem que ser bom no ar, como muitos aí se destacaram com isso, né, e jogam bem pra caramba. E eu mesmo não consigo acertar de Quetzal, jogo pouco com ele também, mas quem acerta aí, sabe jogar muito bem. Porém, o giro dele é péssimo, cara, é péssimo em solo, né, e ele também é lento aí. Se vir um Dino aí que quebra o osso e te quebrar, você tá ferrado, porque aí você vai de base, não tem o que fazer. No ar é bom, porém em solo, ele é muito ruim. Tá, mas beleza, JC, o que que o Terezinossauros tem a ver com isso? Tipo assim, galera, pensa comigo. Se o Quetzal, mano, lá no Pet of Tats, ele é daquele jeito, aqui no TCI ele veio assim. E vários Dinos aqui do TCI tem uma certa dificuldade em giro, cara. Né, e eu penso que o Terezinossauros poderia ser assim. Teria essa certa dificuldade, entendeu? Ou possa ser que não também, né? Possa ser que ele traga um Terezinossauros aí que gire bem, por conta dele ser um Dino curto, né? Porém, a mecânica aqui de combate do TCI não é meio que uma mecânica assim muito precisa, sabe? E meio que, tipo assim, iria ficar meio que complicado pra você conseguir girar com o Terezinossauros aqui no TCI. Pra quem já jogou o Pet, ou já viu o gameplay aí com o Terezinossauros, sabe como que ele gira, cara. E o Pet também tem aquela mecânica de giro parado 360, que não tem aqui no TCI. Aquilo lhe dá uma vantagem de giro sem você mexer no analógico, caso você esteja no mobile, né? Você consegue girar tranquilamente, cara. Só que, tipo assim, galera, a gente tem que levar em conta também o quê? Que o Quetzal, mano, o Quetzal é um voador, né? E com isso, galera, consequentemente, o Quetzal tem uma mecânica de combate totalmente diferente aí do Terezinossauro, né? E isso poderia influenciar aí num combate diferente. Então, é só minha opinião mesmo aí sobre caso ele vim pro jogo, né? Também não sei como seria o combate dele e como ele viria. Não dá pra saber. Porém, seria bem interessante, né? Mas o que vocês acham? Deixem nos comentários aí pra eu saber a opinião de vocês, né? Saber se vocês concordam comigo ou discordam, né? Porém, galera, essa é apenas minha opinião, tá bom? Não tô julgando jogo nenhum. Não tô, como que eu posso dizer, desfazendo de nenhum jogo jamais. É apenas minha opinião, tá? Minha forma de pensar. Nem todo mundo pensa igual ou concorda comigo. Mas é basicamente uma forma de eu pensar, entendeu? E eu acho que possa ser que o Terezinossauro venha aí no futuro próximo. E eu espero que venha pra acrescentar, né? Nosso, como que eu posso dizer, nosso catálogo de criaturas aí do jogo. Seria bem interessante. Já que a galera meio que já tá especulando aí que vai vir o Iguanodon, né? Se vir aí será massa também, cara. Mais um Dino aí pra acrescentar aí no jogo. Até porque essa parada de ficar remodelando e substituindo o Dino, cara, é bem chato aí. Eu acho, né? Na real não remodelar, na real substituir, né? Teve muito substituído aí. Já teve notícia aí de dois Dinos, né? Dois Dinos prontos aí. Porém, eu tô meio por fora disso, cara. Fiquei um tempo aí fora do... De acompanhar esses assuntos do jogo. Então, meio que me perdi um pouco. Então, se você sabe de alguma coisa, de alguma notícia e que possa compartilhar, deixa aí nos comentários aí que eu vou estar te respondendo, beleza? Deixe suas dúvidas e opiniões aí também. Pra gente interagir, que eu vou responder geral aí. Fechou, galera? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão. Se inscreve no canal aí. Também compartilha o vídeo, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Fique com o restinho aí da gameplay. Até uma próxima. Tamo junto, todo mundo. É nóis. Valeu. Falou. E fuu. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri